Eu já lavei o meu cara Olá, e hoje vai rolar Os Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir e chão E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tembalada Quero curtir com você Na madrugada, dançar, bolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tembalada Quero curtir com você Na madrugada, dançar, bolar E hoje vai rolar Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba E hoje vai rolar Arriba! Samba! Que chine! Com as palmas arriba! Sempre assim! Encima! 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 Sempre assim! Embaixo! 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 Sempre assim! Encima! Encima! Sempre assim! Embaixo! 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 Samba de Janeiro!